Hoje vamos falar sobre o Google Cloud Printer, um método de impressão de um serviço da Google que permite imprimir a partir de dispositivos Android para qualquer impressora ligada a um PC que tenha sido configurada no Google Chrome. Vamos então aos primeiros passos que temos que ter instalado no computador Google Chrome. Vamos aqui às definições do Google Chrome. Vamos clicar em definições avançadas. Mostrar definições avançadas. E cá está o Google Cloud Printer. Eu já estou com o logon feito aqui no Google. Agora, como já tenho impressoras aqui, vamos girar as impressoras. O passo é semelhante ao adicionar impressoras. Eu vou desligar as impressoras e vou adicionar as impressoras novamente. Portanto, eu quero ficar com esta HP 10x7050J410 séries que é a minha impressora. Vamos ver como é que elas ficaram. Vamos ver como é que elas ficaram. Agora, se eu quiser a impressora, posso partilhar essa impressora para que o amigo, depois através de um link, possa aceder à impressora. Vamos ver como é que elas ficaram. Vamos ver como é que elas ficaram. Vamos ver como é que elas ficaram. Portanto, nas partilhas temos... Eu não fiz partilhar ali. Vamos ver como é que elas ficaram. Esta pessoa pode, através do Google Chrome, fazer impressão. Já lhe digo como é que ela faz a impressão. Remotamente, entra no browser. Basta de um browser. Eu tenho aqui um shortcut já para o Google Cloud Printer. Portanto, entrei em https www.google.com.br E terá acesso, depois de aceitar a minha partilha, terá acesso, nas impressoras, terá acesso a esta HP 10x50J410, onde poderá imprimir a assistência para esta impressora. Através de um equipamento Android, pode-se fazer também, então, para a impressora partilhada. Temos que instalar o Google Cloud Printer no Android. E depois vamos a um gestor de fecheiros. Eu uso o ES File Explorer. Vamos aqui, por exemplo, ao SD Card. E tenho aqui documentos. Documentos. Poderia imprimir um desses documentos quaisquer. Só que, pronto. Vamos aqui, compatibilidade virtual Wi-Fi. Seria feito um... Seria feito aqui o... Janelas. Atualizar. Procurar. Novo. É só um manquinho. É só um manquinho. É só um manquinho. E depois venho aqui mais... E depois partilhar. Partilhar com o Cloud Prime. Vou imprimir para esta impressora. Mostra-me aqui uma pré-visualização da impressão. Em que eu posso pôr o número de cópias que quero. alterar o formato do papel de retrato para paisagem. Por exemplo, aqui. Ou pôr em automático. E depois aqui envia a ordem de impressão. Portanto, este documento será impresso dentro de segundos na impressora. Pronto. E era tudo que eu... Vamos lá ver. Ele falhou em enviar a tarefa de impressão. Já está. Já está a imprimir. Já está a imprimir. Pronto. E era tudo que eu tinha para dizer sobre o Google Cloud Prime. Portanto, é uma aplicação que permite ligar a impressora. impressoras preparadas para a Cloud. Como impressoras clássicas. Velhas. Que são ligadas por cabo ao computador. E são detectadas pelo conector do Google Cloud Prime. Do Google Chrome. Depois podem ser... Pode-se imprimir a partir de qualquer dispositivo Android. Smartphone ou tablet. Também pode ser imprimido. À distância. Um documento que queremos ter impresso em casa. E temos o computador aceso e estamos com o logon feito no Google Cloud Prime. Podemos também utilizar este sistema para imprimir para casa. Os amigos estão bem quando fazemos as partilhas das impressoras com o e-mail dos amigos. Eles recebem uma notificação e têm de aceitar a impressora. Depois de aceitarem a impressora, podem imprimir para ela através deste link. Não. É este link. É este link aqui. Através deste link, têm acesso às impressoras que foram partilhadas com eles. E como é que eles imprimem. Portanto, temos aqui... Fazem... Tem aqui impressoras. Escolhe uma impressora. Vamos fazer imprimir. Carregar fecheiro a imprimir. Vai selecionar agora um fecheiro do computador. Qualquer um. Vamos supor que... Vamos aqui ao Drive D. Os meus documentos. Documentos. Um anúncio. Portanto, poderia... Fazendo a abertura aqui deste anúncio, poderia imprimir para a impressora. A partir de qualquer sítio. Pronto. E era isso que eu tinha a dizer sobre o Google Cloud Print. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e façam um gosto se gostaram do vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.